Todo mundo sabe que eu sou muito fã de Steadicam, eu gosto de usar Steadicam, eu sou teen Steadicam. Eu comprei um gimbal, na verdade eu comprei dois gimbals uma vez. Comprei um que eu nem lembro o nome, era Nebula ou alguma coisa, sei lá, não funcionava direito. E eu comprei um Crane 2 que eu também não me adaptei. Inclusive eu tô vendendo, quem quiser comprar aí, ó, tô vendendo. Mas eu sempre fui fã deste bonitão aqui, desse Steadicam. E eu tenho muitos motivos pra isso, mas esse vídeo não é sobre isso. Eu vou fazer o unboxing deste bonitão aqui que eu recebi hoje, manda aí. Ó, Ronin S. Eu acho que eu vou gostar, será que eu vou gostar? Será que eu vou sair do Steadicam? Não sei. Manda a gente. Bom pessoal, é isso. Olha aqui, Ronin S, o pessoal da Brasil Box me mandou. Se vocês quiserem comprar equipamento com melhor preço, melhor prazo, melhor atendimento, link na descrição do vídeo aqui. E vocês vão falar com o Marcos, lá da Brasil Box. Marcos, gente boa demais. Qualquer equipamento que você quiser comprar, estando ou não o estoque, ele vai descolar pra você. Se não tiver lá no estoque no site dele, brasilbox.com.br, é só você encomendar que ele vai mandar pra você, igual eu fiz com esse bonitão aqui. E pessoal, é o seguinte, esse cara aqui é o Kit Essentials. Filma aí, Danilão. Kit Essentials, tá escrito aí. E qual que é a diferença? Quando a DJI lançou o Ronin S, eles lançaram uma versão só, né? E agora eles lançaram esse Essentials Kit. Essentials Kit é isso mesmo. Essentials Kit com S. Essentials com S. Eles lançaram com um kit reduzido pra quem não vai utilizar todas aquelas outras paradas que eles ofereciam. E o que é o meu caso. Então, quando o Marcos, lá da Brasil Box, falou pra mim que tinha essa versão, que era com preço mais legal e tal, eu falei, mano, manda pra mim que eu vou testar e vou ver se eu gosto. Então, eu vou abrir aqui pra vocês. Vou... Então, isso aqui já tava aberto, tá? Eu coloquei só na colinha aqui, ó. Mas já tinha aberto já. Então, é isso aqui. Ele vem com essa case, galera. Eu, sinceramente, eu nunca tive um Ronin S. Nunca tive nenhum Ronin, nenhum Ronin M, nada. Então, eu não sei. Eu acho que ele vem com uma case bonitinha, né? Uma maletinha. E nesse caso aqui, o Essentials Kit, ele vem com essa maleta de isopor. Um isopor bem rígido, bem legal. Ela não é feia, eu gostei. Tem o símbolo da DJI aqui. E... É igual a maleta do drone, né? Pra quem tem aí o drone, o Phantom, ela vem igualzinha. A maleta igualzinha do Phantom. E aí tem um feixinho aqui que a gente abre. Pluck. Pluck. Ó, abriu. E é só a gente... Oh... Cheirinho de sucesso. Tem manual de instruções. Um monte de manual que eu não vou ler. Tem essa parada aqui que é pra você segurar. É muito legal. Eu achei muito legal isso aqui. Muito bom. E é pesado. Isso aqui é a bateria, né? Isso aqui é a bateria, né, Dan? Ó. A bateria dele. Tem umas paradas pra ir pro lugar aqui. Galera, eu nunca tive isso aqui, então eu não sei como é que funciona, tá? Tô aprendendo aqui agora. Ai, que delícia. De novo, de novo, de novo, de novo. Ó, tem uns botõezinhos aqui. Cara, o negócio que eu já tô achando muito louco é que a construção dele é muito mais gostosa de pegar, cara. É muito mais sólido, muito mais legal. Outra coisa também que vem de diferente nesse kit Essentials, além da maleta, é esse pezinho dele aqui. Que esse pezinho dele, na verdade, ele é de ferro na versão normal, né? Na primeira versão que saiu. E esse aqui é de plástico. Mas foi engraçado porque eu... A gente até confundiu, né, Dan? A gente confundiu achando que era de ferro também. Porque é muito rígido, cara. É um negócio muito sólido aqui. Ó, eu gostei. E é isso aqui. Acredito que você encaixe isso aqui. A gente vai... Eu não consigo. Porque eu sou... Eu não tenho habilidades. Aí, eu consegui. Boa. E aí a gente coloca aqui. Ó. Bonito, hein? E aqui está o bonitão. Filma aqui, Dan. Ó. Ai, meu Deus. Que medo. Ai. Saiu. Deixa pesado, hein? Ó. Vou colocar isso aqui pro lado um pouquinho. Olha que maravilha, velho. É bonito, hein, mano? Ó, um negócio extraterrestre. Ah, vem com velcrim aqui pra você travar, ó. Se liga. Ó. Só que é legal, hein? Pra você colocar na mala, vai travadinho. Muito bom. Aí agora tá solto. Ó. Top demais. E aí, como é que é? Vamos encaixar aqui pra gente ver como é que é. A gente coloca aqui, pá. Como é que é? Cachorro. Ah. Travou? Não tem que vir tudo? Ele tem que vir tudo aqui? Ou não? Ou já travou? Cara, é muito bonito, velho. É muito legal. É tudo muito... Você tá vendo isso, Dan? Tipo, a construção, a qualidade dele, velho. Eu tinha um Creny 2 e não é assim, cara. Não senti essa parada, não. Vamos ver o que ele tem aqui, ó. Tem um entrador USB aqui. Que eu acredito que seja pra você carregar as baterias. Isso é uma desvantagem do Ronin S que eu achei em relação ao Creny 2, porque não sai as baterias. As baterias não saem. Então, essa parte aqui que você segura são as baterias. Então, você tem que carregar, obrigatoriamente, você tem que carregar ele aqui, nessa porta USB-C aqui, obrigatoriamente. Então, isso eu não achei tão legal. A bateria dele vai durar bastante. Acho que uma diária vai durar de boa, mas seria legal você ter a opção de trocar as baterias, né? Eu acho que é mais prático mesmo. Você tirar a bateria e colocar no carregador, igual do Creny 2, e esse aqui não faz isso. Então, eu acho que o Creny 2 nisso aqui ganha. Mas, enfim. Eu gostei demais, cara. Muito legal. A outra coisa que no kit Essencials é diferente é que ele não vem com aquela paradinha de foco, né? Que vem na primeira versão, que vem o botãozinho e aí, obviamente, também ele não vem com os cabos para você ligar na câmera, porque você liga na câmera e algumas câmeras são compatíveis com esse follow focus aqui, né? Dependendo do Canon é compatível. Não sei. Algumas câmeras são compatíveis. E, assim, como eu uso lente manual, eu não uso autofoco, não uso follow focus. É muito difícil. Então, para mim, não faz diferença. Por isso que, para mim, ter isso ou não também não faz diferença. Então, se não tem, para mim, está tudo bem. Certo? Bom, muito legal. Ele não vem os cabinhos para ligar também, né? Então, se você quiser comprar separado, você tem que comprar, acoplar aqui, comprar os cabos e tal. Os cabos que ele vem são os seguintes. Vamos ver aqui. Ele vem com cabo para carregar. Cabo USB-C. Vem com o plate, ó. Plate padrão Manfrotto, né? Para você colocar a sua câmera e colocar ele aqui. Vamos encaixar. Ó. Eu gostei das travas dele também, hein? Muito louco, cara. Muito legal. E, basicamente, é isso, galera. Vem com suporte de lente. Vamos tirar aqui. Vem com suporte de lente aqui. Boa. E o que mais? Vem com essa outra paradinha aqui que eu não sei o que é. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui. Não sei. Alguém sabe o que é isso aqui? Põe nos comentários aí se alguém sabe o que é isso aqui. Não sei o que é isso. Bom, suporte de lente. Tem uns parafusos aqui também, que eu também não sei para que serve. Provavelmente para eu... Ah, isso aqui é para o plate, pô. Isso aqui é para colocar no plate. Para parafusar a câmera no plate. Então, eu tiro aqui. Então, usa os parafusos no plate. Acho que isso aqui é um plate menorzinho para colocar em algum lugar aqui, cara. Que a gente não está sabendo onde é. Enfim, depois a gente descobre. Bom, tem mais alguma coisa aqui? Não tem nada. Tem outro parafuso aqui. Eu também não sei para que é, mas iremos descobrir. É isso. Galera, esse foi o unboxing do Ronin S. Unboxing muito rápido e objetivo. Será que eu vou trocar o meu Steadicam pelo Ronin S? Será que eu vou trocar? Não sei se eu vou trocar. Mas eu vou fazer um review dele também depois. Vou tentar fazer. Não vou prometer nada, né? Faz tempo que eu não pôr as coisas no canal. Porque eu estou bem ativo no Instagram, tá, pessoal? Se vocês quiserem me seguir lá, ó. Arroba Fio Rocha A com dois aço. Tá? Embaixo. Me segue lá que eu estou bem ativo lá no Instagram. Dou muitas dicas lá. Mais do que aqui no YouTube, aliás. Mas eu vou tentar postar mais canais no YouTube esse ano. Beleza? Então, é isso, galera. Muito obrigado e... Tchau. Tchau.